Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um Papo de Primeiro Podcast da Prefeitura de São Vicente. Beth, hoje está especial, né? Especialíssimo e o pessoal de casa acho que já notou alguma coisa diferente aqui. Está diferente. Vamos lá, aquele toque maroto. Tem que estar sempre igual a esse comprimento. E aí, como é que você está? Bem, graças a Deus, hoje um Papo para lá de especial. Dia Internacional da Mulher ou das Mulheres, como você queira. Alguns chamam da mulher ou das mulheres. A gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio duas figuras importantes e que tem credibilidade para falar de todo esse trabalho que a gestão tem feito. Importantes e atuantes. E atuantes, exatamente. Então a gente está com um logo todo especial. Parabéns à nossa equipe do videografismo, ao nosso pessoal da arte. Tem uma luz aqui toda diferentona, cor de rosa. Mas não é para falar que a mulher é o sexo frágil, não. Pelo contrário. São mulheres atuantes e tem muita coisa bacana para falar de empreendedorismo, de inclusão, enfim. Estamos recebendo hoje aqui... De trabalho. De trabalho, é isso aí. Esse é o resumo. Estamos recebendo aqui com a gente a nossa vice-prefeita de São Vicente, Sandra Conte. Sandra, seja bem-vinda aqui ao Papo de Primeira. Obrigada, Peterson. Obrigada, Kennedy. Um prazerzaço estar aqui de novo nesse dia importante, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. É um prazer estar com vocês. E estamos recebendo a nossa primeira dama aqui, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Tainan Amado. Tudo bem, Tain? Seja bem-vinda aqui ao Papo de Primeira. Muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje, muito bem acompanhada, ao lado da minha amiga e parceira, Sandra Conte, aqui para a gente falar um pouquinho do nosso dia, que são todos os dias, mas hoje é um dia importante, é um dia que a gente merece comemorar e celebrar e lembrar esse dia. É isso aí, com certeza. Falando no dia, a primeira pergunta, eu acho que já fiz essa pergunta para vocês, e talvez tenha feito para o Caio. Quantas horas tem que ter o dia de vocês? A gente acompanhando nas redes sociais, vê que não para, né? Não, não para. Não para. O trabalho é constante, né? A gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo e sempre acompanhando os projetos, acompanhando tudo que está acontecendo, indo em busca dos B.O.s, porque a gente é muito acionado também, através das redes sociais, então a gente está sempre nativo ali, né? É, com certeza. E principalmente acompanhando e noticiando aquilo que está sendo feito. Tem muita coisa que está sendo entregue e a gente precisa ir lá acompanhar, mostrar o que está sendo feito. Da transparência. E da transparência, né? Mostrar que o trabalho está sendo feito. Então, acho que o dia é muito... O nosso dia acaba sendo muito, muito comprido, mas é um dia gostoso, porque a gente vai mostrando muitas coisas que tem aí por toda a nossa cidade. Bom, querendo, a gente está com a Thay e com a Sandra aqui, que, na verdade, elas estão representando um timaço de mulheres, né? Sim. Que fazem parte da gestão e é uma questão de orgulho mesmo, ver tantas mulheres arregaçando as mangas e ajudando a transformar a cidade de São Vicente, como a gente tem visto aí com várias entregas. Então, vai ao nosso... nossos cumprimentos aqui também a todas as mulheres que fazem parte da gestão municipal atual e tem muito trabalho sendo feito, né? Eu queria começar aqui com a Sandra, porque a Sandra, eu lembro que veio com aquela ideia que acabou dando certo, que está dando certo, que é mostrar que mulher, lugar de mulher, como é que é, Sandra? Ajuda aí. Lugar de mulher onde ela quiser. Isso, onde ela quiser, quando ela quiser, como ela quiser. Fazendo o que quiser. Fazendo o que quiser. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho do Elas Fazem, né? Aquele projeto que deu oportunidade para muitas mulheres, mulher hoje inserida aí na construção civil, fazendo trabalho de elétrica. E abriu a mente das mulheres, na verdade, né? Porque até então, você é educada para que você faça só crochê, tricô, né? Faça aquele serviço feminino. E quando a gente chega com Elas Fazem, você está dizendo para aquelas mulheres, olha, você é capaz de fazer isso daí, né? E você é capaz de fazer isso bem feito e sendo bem remunerada por isso. O Elas Fazem foi um sucesso, né? Quando a gente lançou, muitas mulheres foram fazendo curso de elétrica, encanadora. Esse ano vai ser a cereja do bolo, porque esse ano vai vir curso de alvenaria e azulegista. Então, a mulherada já está falando, olha, não deixa de avisar, né? Coloca nas redes para a gente saber porque elas estão querendo fazer, viu? E, por exemplo, aquela mulher que fez o curso de elétrica, ela pode fazer esse dia de azulejo. Ela vai acabar se capacitando para várias frentes dentro. Daqui a pouco, ela está construindo uma casa. Exatamente. Que bacana ver isso. E amplia as possibilidades de inserção no mercado, né? Porque, como você falou, ficava restrito em alguns nichos. Ainda tem muitos nichos que são masculinos, vamos dizer assim, mas aí, trazendo essa oportunidade, você mostra que é possível quebrar isso, né? Com certeza. Ainda mais porque o mercado está pedindo, né? A gente conversou em outro podcast e a gente tem aquele nicho daquelas senhorinhas, aquelas aposentadas que vivem sozinhas, que não se sentem confiantes de colocar um homem dentro da casa delas para fazer o serviço e a mulher sendo capacitada, ela ganha aí, né, esse mercado também. Eu recentei... Fazendo na casa dela também, né? Porque... Ela mesmo fazendo. Todo mundo em casa, às vezes, precisa trocar um chuveiro, fazer alguma coisa, um serviço que, às vezes, parece simples, mas não é tão simples. Então, quando ela sabe fazer, ela mesma já não gasta contratando uma terceira pessoa para fazer e, claro, pode ganhar dinheiro também com isso. Eu ia falar que, recentemente, eu fiz uma reforma no apartamento. Se tivesse, se fosse uma mão de obra feminina, eu, com certeza, ia escolher porque eu ia ter real noção do prazo, da execução, do valor... O capricho seria hoje. Exatamente. Olhar feminino nesse momento também faz a diferença. A gente está vendo a parceria com o Senai, né? É importante citar, né, Sandra? Exatamente. Eles trouxeram o curso, os professores, e aí, depois, o SEBRAE também se juntou, dando toda aquela capacitação ali de MEI, como você ser MEI. Foi bacana. Esse primeiro momento foi bacana, só que a gente não pode parar por aí. A gente tem que avançar cada vez mais, porque eu tenho certeza que é um campo que a mulherada, quando descobrir que pode, aí ninguém mais vai segurar. Aí os cursos só vão girar. Eu não me esqueço de um depoimento, agora não vou me recordar se foi numa das reportagens que a Seicon fez, enfim, de uma mulher extremamente feliz, que fez o curso, e ela falou que ia ter mais tempo com o filho, porque ela ia poder agora fazer, ganhar uma renda extra, né, e ter um tempo a mais com o filho, né? Exatamente. Porque a pandemia trouxe essa realidade também, né? Muitas mulheres perderam seus empregos e encontraram, de repente, num projeto desse uma oportunidade, né? É, exatamente. Muito bacana. E falando um pouquinho agora da TAI, né, do trabalho da TAI, como presidente do Fundo Social de Solidariedade, a gente vê muito nos trabalhos uma quebra de paradigma do que a gente vê geralmente no Fundo Social, que eu vejo em outros locais uma coisa só de, ah, é um local pra receber uma doação, uma ajuda, mas a gente também vê cursos de capacitação lá, poxa, o projeto de atendimento psicológico também, então isso tudo, assim, coisas que mudou a chave, né? Virou a chave do que seria um fundo social. Sim. E isso partiu de você, essa iniciativa? Sim, porque quando eu entrei no fundo, né, tem dois anos, eu percebia que o trabalho que era feito lá era o trabalho de doação. As pessoas que estavam precisando procuravam o nosso fundo, pediam ajuda, e tendo o alimento ali, a roupa, doava, e a pessoa ia embora. E eu olhava e falava assim, poxa, mas eu acho que a gente pode fazer algo mais. Eu acho que isso é muito pouco, porque é claro que quando aquela pessoa está com fome e precisa de um alimento, aquilo é essencial. É o alimento que ela precisa. Aquele momento. Sim. Mas passado aquele momento crítico, é uma pessoa que tem sonhos, que tem uma história, é uma pessoa que quer ter voz, que quer ser ouvida, né? Então foi aí que eu pensei o que mais que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas que buscam o fundo. E aí, como eu sou psicóloga, eu pensei, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é ouvir as pessoas, ajudar as pessoas, e propor um acompanhamento psicológico. E aí foi o que a gente começou aí com o Escuta Solidária, e com o Acolhe Mãe, que é um pré-natal psicológico para as gestantes. Então, são dois projetos que eu adoro, que eu gosto muito, porque eu vejo, depois que elas passam, que elas conversam, eu faço questão de estar com cada uma delas e perguntar como foi, né? Foi o dia que a gente abriu a sala lá. E todas elas falam que foi essencial, que se elas tivessem tido isso na primeira... Na primeira gestação. Naquele primeiro filho que ela teve há 10, 15 anos atrás, ela teria sido uma mãe melhor. Então, isso me enche de muito orgulho, e seguimos firme aí com os nossos projetos, inclusive com os nossos cursos também, né? Que alguns cursos já tinham, mas eu também fiz questão de aumentar, fortalecer, abrir vagas, né? E, inclusive, até levar o fundo para a área continental, que era algo que eu sentia que faltava, realmente ter as mesmas chances que a gente dá aqui, dá lá também. Para que todo mundo que precise, né? Que queira fazer um curso, tenha também as vagas lá também. Só aproveitando essa sede da área continental, acho que foi uma baita sacada, assim. Foi um golaço mesmo, porque eu me recordo de você contando uma vez de uma mãe, acho que foi uma mãe, enfim, uma munícipe que saiu lá da área continental a pé do Samaritá, né? Para vir buscar os serviços do fundo social ali na área insular. Então, levando as mesmas oportunidades para lá, muito legal mesmo. Eu acho que é uma grande sacada de justiça social, né? São 150 mil habitantes, aproximadamente, da área continental. e o fundo social estar presente só na área insular, sendo que existe uma população gigantesca, né? Exato, sim. Maior que muita cidade e não ter. Então, assim, acho que a grande sacada para mim foi feito justiça social ali, naquele levar um equipamento para isso. Essa era a função. Exatamente. E o fundo social, ele tem uma função social. Então, eu sempre... Na hora que eu entrei lá, falei, mas o fundo social precisa estar no centro? Por que precisa estar aqui? No praia, centro, né? Então, a gente foi percebendo que ele precisa estar ali porque é fácil, né? Tem ônibus, enfim, é de fácil acesso, mas, ao mesmo tempo, é muito distante da área continental, né? E aí, com essa senhora, que foi lá, era por volta de janeiro ainda, então, imagina, estava um sol, um calor, ela foi a pé, então é bem longe. E também porque em todo curso que a gente tinha, eu entrava em cada sala e perguntava se tinha alguém que estava ali, que era da área continental. Não tinha ninguém. As pessoas não vinham. De uma forma que a gente entende, né? Tem que pegar a lotação, tem que pegar o ônibus, né? Tem que ter algum dinheiro a mais para ir. Então, eu pensei, puxa, o nosso... O que a gente tem aqui está limitado a quem mora na área insular. Então, eu pensei, o que a gente precisa fazer, então, para ir para a área continental? Eu já queria ir no nosso segundo mês, mas não deu. Então, a gente foi no nosso segundo ano. E que bom que a Thay também tem esse histórico de morar na área continental, né? Sim. Porque a minha história também foi na área continental, então, os nossos esforços se somam, né? E a gente consegue fazer as coisas acontecerem na área continental. Eu, particularmente, sou muito fã do Escuta Solidária, porque quantos pacientes a gente não tem acesso a um psicólogo e a gente sabe que hoje as doenças são psicossomáticas, né? A pessoa vai somatizando os problemas, né? E acaba precisando, no fundo, no fundo, só ser ouvida, né? Então, achei a sacada da Thay, a sensibilidade que ela trouxe através da experiência e da profissão. Eu sou super fã. E o Acolimã, né? Porque a gente está aí no Dia Internacional da Mulher, então, ter esse olhar também, porque a gestação traz uma série de medos, de dúvidas, né? E a dificuldade, nem todas têm condição de ter ali um psicólogo, um terapeuta. Exatamente. Então, você diria que o Acolimãe seria ali a menina dos olhos, assim, dos teus projetos? Ah, eu acho que sim. Esse é um projeto que eu atendo lá também, né? Que eu me sinto muito feliz em estar lá atendendo, porque quando eu atendo, eu tenho real noção daquilo que eu estou fazendo. Porque quando eu pensei nele, e quando eu projetei, eu estudei, conversei com outras pessoas e coloquei aquele projeto escrito, eu tive uma ideia do que ele seria, do que ele poderia vir a ser. Mas quando eu estou lá atendendo uma munícipe de São Vicente, dentro da UBS Central, num consultório montado, específico para o atendimento psicológico, que é diferente... Unindo a tua formação com o teu papel hoje de presidente do fundo, muito legal. Então, quando eu estou lá atendendo, eu vejo assim, puxa, era isso que eu queria, posso melhorar, a gente tem sempre coisas para a gente melhorar, mas eu acho que esse projeto é um projeto que eu particularmente gosto muito e quero melhorá-lo e ampliá-lo ainda mais. É uma coisa muito interessante, que eu acho que muita gente, quando faz trabalho voluntário, e é importante dizer isso, que o trabalho do fundo social, no seu caso, é um trabalho voluntário, as pessoas escolhem entregar algo que elas querem se satisfazer também pessoalmente. Você não, você está entregando, você se satisfaz pessoalmente, mas você está entregando o que você faz de melhor, a sua profissão. Isso. Então, isso é muito legal, eu acho muito bonito, porque você entrega o que você tem de melhor. Exatamente. Aquilo que eu estudei para ser. É isso. Eu me preparei para ser. Eu fiz faculdade de cinco anos, fiz uma pós de dois anos, estou fazendo mestrado nisso também. Então... E o dia dela deve ter umas 36 horas. Então, é realmente isso, Kennedy. Eu dedico o meu melhor, aquilo que eu sei fazer, para dedicar para as pessoas que precisam. Vou só tomar a liberdade, estou falando toda hora. Não, fica bom. Não, é só para quem não sabe, o projeto Acolimé, que às vezes a gente está falando e as pessoas não conhecem, é um projeto em parceria com a CESAL, né? Isso mesmo. Que dá atendimento às mulheres com gravidez de média e alto risco, né? Onde que é esse atendimento? Na... Na UBS Central. Na UBS Central. E hoje a gente já atende gestantes de baixo risco também. Ah, então tá. Então é aberto para qualquer gestante que esteja fazendo o seu acompanhamento dentro do SUS. Então, se ela já está fazendo o seu pré-natal no SUS, ela pode também passar com o nosso acompanhamento psicológico. E aí, para ela, ela procura onde? Ela procura no fundo social ou ela vai direto na UBS? Ela pode ir na UBS do bairro dela, que ela já está indo, ou ela pode ligar no fundo, dizer que ela quer passar conosco, e a gente já pega o número dela, o telefone dela, e agenda assim que possível. Então, tem várias opções de entrar em contato, vai chegar... Isso. Que legal. E a gente quer deixar o mais simples possível. Tem até um link, né? Se a pessoa não quer ligar, ela não quer ir até lá, ela pode fazer online também. A gente tem um link que ela coloca o nome dela, o cadastro, o endereço, o telefone, e a gente liga para ela e agenda. E aí, elas também recebem, além dos plantões de terapia, elas também têm doação de enxovais, é isso? Isso. O enxoval. Porque antes a gente doava, já doava enxoval, mas eu não conhecia. A pessoa estava precisando, buscava ajuda. Lembra que eu falei que o fundo ali apenas doava? E eu pensava que a gente poderia fazer algo a mais. Então, o que a gente mudou agora? Ela faz o seu pré-natal médico, normal, faz o seu pré-natal psicológico com a gente, e ao final, quando ela estiver ali perto do oitavo mês, do nono mês, ela recebe um kit, que é todo montado, especial para ela. Então, a gente está doando, continua doando, mas tendo certeza de que ela está passando pelo médico, acompanhamento psicológico, que está tudo, digamos, bem. Então, linkamos uma coisa com a outra. E quem quiser fazer doações para ir desse tipo de produto para ajudar, também é direto no fundo social. Direto no fundo social e serão muito bem-vindos, porque às vezes fica bem difícil para a gente conseguir os itens todos. Então, são roupinhas de menino, de menina, pode ser rosa, azul, qualquer cor, fralda, lenço, então, tudo aquilo que compõe, as pessoas podem doar, pode ser novo, se for novo é melhor, mas se for semi-novo e tiver bom, a gente aceita também. Vamos aproveitar para colocar os endereços, a produção do fundo social, a gente tem o fundo social da área insular na Rua Benedito Caliço 205, no centro e também a subsédio do fundo social na Deputada Ulisses Guimarães, 181, no Jardim Rio Branco e também pode levar as doações ali na própria prefeitura, lá no Paço Municipal, na Rua Fegaspar 384, no centro, a pessoa vai colocar os endereços aí e muito legal, a gente torce muito para que esse projeto amplie, a gente tem certeza que vai ampliar, se Deus quiser, para chegar ainda mais, que a gente sabe que acaba tendo uma limitação, mas se Deus quiser, a gente vai ver ampliado. Espero poder voltar aqui em breve para contar as ampliações. Com certeza. Vamos falar, já que a gente está nesse âmbito da saúde, falar um pouquinho do protocolo anual da mulher, Sandra, que é uma bandeira que você traz junto com o Caio lá desde a época de campanha, enfim, e como é que estão esses trâmites, explicar para o pessoal de casa o que é esse protocolo anual da mulher, porque que é uma das meninas dos olhos também, explica para a gente o porquê. O protocolo, ele vem na contramão do que é usual hoje na saúde. Como é que a mulher faz a prevenção dela hoje? Ela precisa ter uma vaga de um médico, um ginecologista, o médico vai solicitar os exames para ela e aí ela vai marcar um a um. Só que a gente sabe que a demanda é muito grande, nem todas as mulheres conseguem o acesso à consulta, mas a gente sabe que a mulher tem que fazer esses exames anualmente, uma vez por ano a mulher precisa fazer mamografia, outração transvaginal, preventivo, esse é o protocolo da mulher. Então, já que a gente sabe que ela tem que fazer anualmente, a gente passa isso para um protocolo e aí a gente não precisa mais, nesse primeiro momento, do médico. Ela tem o direito, no protocolo, ela já tem o direito aos exames, se ela recebe os pedidos e aí a ideia é que ela seja marcada no mesmo momento para fazer os três exames, a mamografia, o tração e o preventivo. E aí, óbvio, depois que ela fizer os exames vai ter toda a análise desses exames e as mulheres que derem a alteração, essas sim são chamadas para passar com o médico e fazer o seu tratamento. Então, isso agiliza o processo, né? A gente tira essa primeira parte do médico e só coloca ele a partir da segunda parte quando a mulher já estiver com todos os seus exames. Até porque ganhar tempo em saúde significa muita coisa, a gente sabe disso, né? Então, agiliza demais. Com certeza. É importantíssimo que a mulher faça anualmente todo esse acompanhamento. Sim. E em que pé que está isso hoje, Sandra? Bom, a gente está estruturando o projeto, a gente sabe que a mamografia e o Papa Nicolau, a gente tem a vontade para todas as nossas mulheres, mas a gente ainda tem dificuldade no ultrassom. Então, a gente agora vai procurar uma captação de verba para a gente poder custear anualmente todos esses exames de ultrassom e aí a gente fecha o combo e a gente coloca o projeto para andar. E como que vocês estão vendo essa, a gente tem visto agora no governo Caio Amado, uma evolução muito grande em dois, assim, que me destacam assim, muito, educação, dois setores, educação e na saúde e que impactam assim, muito forte na vida das mulheres, principalmente porque muitas mulheres que tocam muitas famílias, né? Sim. E como que você, isso desde sempre era prioridade para vocês também a evolução nesses dois âmbitos? Como que vocês entendem essa evolução na educação e na saúde? A saúde e a educação andam juntas, né? Juntas. Você não consegue fazer saúde se você não tiver uma educação ali, né? E aí a gente vai falar de curso, de capacitação, então uma coisa tem que sempre andar junta com a outra. E o governo Caio Amado, ele vem dando essa possibilidade para a gente, inúmeras possibilidades, né? Quando ele deixou aberto a minha participação para colocar a minha experiência e falar do que eu entendo ali para a saúde da mulher caminhar, isso já foi um ganho assim, sabe? E eu recebo essa responsabilidade com muita seriedade. Eu procuro estar caminhando. Esse é o ano que eu, inclusive, já falei para ele, esse ano, o PAM vai ter que acontecer porque vai ser um ganho muito grande para a cidade. A doutora Maria Luísa, que é a coordenadora da saúde da mulher, ela está super empolgada e ela falou que o que a gente vai fazer em São Vicente é pioneiro e vai ser copiado por outros municípios porque, de fato, vai agilizar muito o diagnóstico precoce dessas mulheres. E na área da educação também, quando a gente fala em pioneirismo, a gente vê a May Ray Pelé, uma escola de período integral com a criança tem quatro refeições. Com certeza, só em de consumo. Qual é a mãe que não quer colocar a sua criança numa escola de tempo integral? Tanto é que tem toda aquela lista de espera lá, né? Sim. Então, isso impacta de fato? Vocês enxergam também como impacta de fato na vida das mulheres nesse sentido de ter muita família que é... Todas as famílias... Basicamente, todas as famílias têm a participação muito forte das mulheres, mas algumas são só das mulheres. Então, isso é um impacto muito forte. Impacta muito, Kennedy, porque a mulher e a mãe ela tem segurança de que o filho dela está em uma escola que tem qualidade, que tem ensino bom, que tem merenda boa, que vai ter uniforme, então é uma coisa a menos pra ela comprar, que recebeu material escolar no primeiro dia de aula, então foi uma coisa a menos pra ela comprar e a gente sabe que isso pesa pra muitas famílias. Então, a mãe e a mulher vai trabalhar sossegada, porque a criança está sendo cuidado. Então, acho que isso é fundamental e cada entrega que a gente faz da saúde, sim, claro, mas da educação eu fico emocionada, porque eu estudei em escola pública aqui da nossa cidade e eu sei o quanto isso representa. Então, há, sei lá, 20 anos atrás eu estava do lado de lá, sendo aluna, estudando, descobrindo o mundo e hoje eu estou do lado de cá podendo trabalhar, proporcionar e estar junto de um governo que pensa nas crianças, que pensa nas mulheres, que pensa nas mães e nos pais. Então, isso é muito gostoso. E se vocês me permitem, eu coloco aí nesse bolo, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar, por exemplo, da mãe, da mulher que mora ali na área continental, ela vai olhar pra um lado, vai ver a mãe repelé, ela vai olhar pro outro, vai ver o pé do Rio Branco, que o filho dela, se precisar de um ortopedista, de um pediatra de madrugada, não vai precisar mais atravessar a ponte. Oxa, que ganho. Não é? Então, assim, olha pra um lado, tem a escola em tempo integral, tem o pé do Rio Branco e o voo, mas além, a gente tem que lembrar do complexo materno infantil, né? Sim, sim. Agora a cidade vai ter pela primeira vez uma estrutura pra atender as mãezinhas, né? A criança vai poder nascer aqui, eu lembro do prefeito falando na fala dele, o orgulho de nascer agora em São Vicente, não precisa sair da cidade pra ter o seu filho numa cidade vizinha, então, é, se a gente for analisar o... É, isso deve acontecer com muita gente, aconteceu com, por exemplo, com a minha família, eu e mais dois irmãos, a gente sempre morou na cidade de Náutica, na Náutica 3, mas os três tiveram que nascer em Santos, porque na época não tinha estrutura e a gente nasceu em Santos, né? Imagina se a gente não ia, se tivesse essa estrutura a gente ia nascer em São Vicente. Sim, eu também fui nascer em Cubatão. Cubatão. É, e morando em São Vicente. Morando em São Vicente. Então, hoje... São vários avanços e a gente vê o que norteou esse pedaço aqui do bate-papo como educação e a saúde tem que andar lado a lado, né? Então, avançando de igual, né? Isso que é o mais... Eu estava pensando um pouco nisso mais cedo, assim, eu sempre ouvi falar que para uma cidade evoluir, para a sociedade evoluir, para o Brasil mudar, a gente precisa cuidar da educação, da saúde e da segurança. Eu vejo nessa gestão muita força e muito avanço nessas três frentes, né? E isso é muito determinante para o que vai ser da cidade daqui a um tempo, né? Se a gente não começar agora, não acontece nunca, né? Exatamente. E é isso que faz a cidade evoluir, crescer. às vezes, eu pego um comentário ou outro de pessoas falando assim, ah, o prefeito não faz mais que a obrigação dele, sabe? E isso me chateia, porque eu fico pensando, eu sou uma funcionária pública, vou fazer 28 anos de carreira agora, eu passei por vários prefeitos e quando eu vejo um comentário desse, eu fico pensando, poxa, ok, é obrigação do prefeito, só que, se os outros prefeitos tivessem feito a sua obrigação, hoje a gente não teria que estar tendo que corrigir problemas históricos da cidade, entendeu? Então, o que a gente está fazendo, eu acredito que o governo está fazendo um grande trabalho, o Caio é um jovem que eu admiro, eu não canso de falar isso para ele, porque ele tem uma energia e ele é focado, né? Ele está focado em reconstruir São Vicente. Então, isso é admirável. Sabe, eu tenho certeza que a cidade vai conseguir caminhar daqui para frente. Só para a gente não perder o gancho aí da saúde e do Dia Internacional da Mulher, cidade estreando aparelho de videolaparoscopia. Você que é da área da saúde há tanto tempo, né, Sandra? Ela está aqui também. Não sei nem falar isso. Eu treinei bastante, Treinei bastante. Pede para eu falar. Quer dizer, recuperação mais rápida, cirurgia menos invasiva, é um baita avanço e a gente tem aí simbolicamente a estreia desse equipamento inédito na cidade em cirurgia numa paciente mulher. Exato. Procedimento feito por uma equipe médica de enfermagem completamente feminina. Que momento, hein, Sandra? Que momento. Muito representativo e que ganho para a cidade. Esse aparelho de videolaparoscopia que a gente tem agora, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias, um procedimento muito mais simples, menos invasivo. Ganho para a cidade. Ganho para a cidade, ganho para a saúde. Eu estou muito feliz. Sim, eu também. E ainda mais pela equipe ser 100% feminina, né? Sim. Acho que mostra muito o que a Sandra sempre fala que é a mulher. E a cirurgia, primeira paciente mulher. Também. O nosso dia já começa muito bonito, né? Com essa notícia. E ter uma equipe feminina ali, de médicas, de enfermeira, todo mundo ali empenhado, são mulheres que me representam. Sim. E sob o comando da secretária, Michelle. Mulher também. Só dar um dado importante, a gente abriu o programa de hoje falando de empreendedorismo feminino, a gente vai voltar nesse tema também, porque, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a participação das mulheres no empreendedorismo cresceu 41% em 2022. A gente tinha dado o dado, acho que a última vez que você esteve aqui no Papo de Primeiro, de 2021, e a gente vê que cresceu. Então, existe essa preocupação também, esse cuidado também. A gente vê capacitação no lado do programa do Elas Fazem, e também vê capacitação. Tem capacitação para a área da beleza? Tem. Fala aí, Tay, que mais? A área da beleza, culinária, corte e costura, artesanato. Então, essa foi a sala que a gente inaugurou esse ano no Fundo Social da Área Continental. Era uma sala que era multiuso, mas ela ficava carteira para um lado, cadeira para outro, a gente ficava doidinho carregando as coisas. Então, a gente resolveu caracterizá-la com uma sala de beleza. Por quê? A gente já estava tendo os cursos de manicure, de maquiagem, extensão de cílios, sobrancelha, mas não tinha um local apropriado. Fazia-se em cadeiras comuns. Então, a gente decorou de uma forma que ficasse como uma espécie de salão-escola mesmo, para que as nossas alunas entrassem ali e percebessem que foi feito para elas. e temos relatos muito bonitos de alunos que passaram com o nosso curso e já estão trabalhando, abriram o espaço deles, atendem os clientes, sabe? Então, é algo que a gente vê que deu resultado. Já estão ajudando suas famílias com uma renda extra. Exatamente. E tem um respaldo para formalização, para abrir uma empresa? Tem conversas com a Secretaria de Trabalho e Renda também? Sim, temos. Quando a gente acaba o nosso curso teórico e prático, ao final dele, por volta de 4 ou 5 dias, a CETRE vai até lá, orienta, explica, mostra tudo para eles o que eles precisam fazer para quem quiser seguir esse ramo. Então, a gente consegue linkar os dois, tanto eles saberem fazer algo novo, estarem ali aprendendo a fazer algo novo e também como formalizar caso eles queiram ser meios ou ter empresa. E fala no Banco do Povo também, muito importante. O Banco do Povo que dá uma ajuda fantástica para quem está começando. Possibilidade de crédito. É, exatamente. Porque sempre tem ponto a pé mais difícil de deslachar. E é nisso que se destaca o trabalho do Fundo Social, ao meu ver, é quando conseguiu de fato sair só da doação, você está conseguindo capacitar as pessoas para que elas trabalhem e não precisem desse cliente. Exatamente. Para que elas tenham dignidade. conseguiu romper essa barreira. Exatamente. Não dá só o peixe e ensinar a pescar. É que quando a pessoa consegue trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, isso é dignidade. Ela não precisar de ajuda. E quem sabe depois de um tempo até poder ajudar outras pessoas. A gente também escuta muito isso de alguns alunos que fizeram os nossos cursos, abriram espaços, atendem e depois eles querem voltar para ser voluntários para ensinar outras pessoas como eles. Então, é um ciclo assim do bem que a gente vê que é muito bom. E essa também é uma bandeira sua, Sandra, de trabalhar também e fortalecer esse network das mulheres autônomas, das mulheres empreendedoras. Sim, através do Me Conte Seu Negócio. A gente tem um programa semanal onde a gente vai buscar história. Todo domingo, né, Sandra? Todo domingo. Já está na segunda temporada? Olha, eu acho que já está avançando bem. Só um detalhezinho. Almocei hoje com a minha mãe, eu falei assim, vou fazer o podcast com a Thay e com a Sandra. Ah, eu assisto toda vez. Acho muito legal ela mostrando os negócios das mulheres que estão trabalhando. Olha só, legal. É muito bacana, porque a gente conta a história delas, a gente não quer contar só o negócio, a gente quer contar a história, toda a caminhada, porque às vezes as pessoas pensam que empreender é muito fácil, mas a gente precisa mostrar que é difícil, mas que dá para superar e dá para você ter êxito no que você vai fazer. Então, a gente busca não só aquela empreendedora que está começando ali em casa mesmo empreender, fazer bolo, mas como aquelas também que já estão estabelecidas. A exemplo da dona Terezinha, da Castelinho Materiais de Construção ali na área continental, ela é pioneira ali, ela tem mais de 40 anos ali. Então, a gente procura dar essa mesclada para contar as histórias das empreendedoras e incentivar cada vez mais. De diversos ramos, né? De diversos ramos. Ramos, idades, locais. Sim, sim. Que legal. E você também fez um encontro, né? Com essas... Sim, a gente promoveu um café da manhã e foi um grande network ali, né? Que aconteceu ali. É capaz de surgirem novos negócios, novas empresas ali. E era legal você ficava só de canto ali, só observando, né? Elas começavam a se juntar, né? E falar, olha, eu faço isso. Não, mas eu faço aquilo. De repente, até se juntam e alugam o espaço, né? Não, é muito bacana, gente, a forma como isso acontece. Dá satisfação. E legal o apoio, né? Porque tiveram presentes lá também representantes do Banco do Povo, do Sebrae, o pessoal da SETA, da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, dando todo esse respaldo. Logo, logo, a gente precisa fazer o segundo, porque essa rede está crescendo. avisa a gente aí, quando for fazer, hein? Inclusive, viu, Thay, você que capacita bastante no fundo social, quando o pessoal se formar lá, já joga a bola pra mim que a gente vai mostrar e não me aconteceu o negócio. Perfeito. Combinado. E é um outro assunto aqui, até fugindo, eu sou o cara que está fugindo dos roteiros. Não, estou seguindo. O Guilherme deve estar, caramba, o Kennedy toda hora sai do roteiro. Mas uma coisa que chamou atenção recentemente, teve, infelizmente, as chuvas que aconteceram agora no litoral norte, no período do carnaval, e que a gente teve um, acho que foi a maior chuva, desde que se tem registro, a maior chuva do Brasil. Sim. Então, foi um, a gente teve aqui com o pessoal do SAMU, né, que falou como foi o cenário de guerra que eles encontraram lá. e o Fundo Social de São Vicente, você, pessoalmente, foi lá ajudar, né? Foi. O que você viu lá e qual foi o trabalho que você conseguiu realizar? Durante o nosso carnaval, a gente abriu, deixou aberto o fundo para que as pessoas que quisessem e pudessem doar, pudessem levar até lá. E aí, e assim foi. E as pessoas aqui, Kennedy, elas são muito solidárias. Então, começou a chegar muita doação. Mas a gente ainda não sabia como conseguiria chegar até lá. Mas a gente foi conversando com um, conversando com o outro, encontramos, né? E aí fomos. Essas imagens aí são de sexta-feira, que a gente foi até Bertioga e fomos na Chácara Vista Alegre, que é um bairro que foi tomado pela chuva. Que a chuva subiu até até aqui o pescoço e invadiu as casas e as pessoas perderam absolutamente tudo o que tinham. Eu mesma fui lá, visitei as casas e vi que era aquele cenário de não ter nada. Não ter colchão, não ter guarda-roupa, não ter fogão, não ter nada. Então, a gente foi levando aquilo que a gente recebeu, que foi muita água, alimentos, roupas, tudo que a gente recebeu a gente levou pra lá. E no sábado, no dia seguinte, a minha equipe foi até São Sebastião e levou até lá o que a gente ainda tinha também. então, assim, é um cenário muito triste, mas que a gente percebe que nessas horas quem é de bem se junta e faz aquilo que pode. Até o que não pode, às vezes, mas doa-se muito e a gente conseguiu, graças a Deus, levar até lá e ajudar um pouco nesse momento aí que é muito crítico. então eu fico feliz por poder estar ali porque o que eu até falei quando a gente foi lá levar, eu estava lá representando São Vicente. São Vicente que colaborou, doou e eu fui até lá levar. Mas é realmente algo muito triste mesmo. A gente vê o contraponto, enquanto tem gente cobrando 94 reais o litro da água lá em São Sebastião, a gente vê a solidariedade do povo vicentino e a gente sabe que outras cidades também estão ajudando, mas lá em São Vicente é pessoal doando. E essas doações continuam sendo aceitas lá no fundo social? As pessoas podem continuar levando? Elas podem continuar levando, mas hoje a gente não está levando mais para as cidades de lá. Entendi. Porque eles mesmos já não tem como mais, não tem mais espaço para onde colocar. A logística, né? Porque como muita gente doou, acho que eles estão, eles não conseguem mais poder receber. então hoje quem quiser doar, vai doar, mas o que chegar vai ser doado aqui para a nossa cidade que inclusive precisa bastante também, né? É uma cidade bem carente. Interessante, muito bom. E o que é legal a gente vê, a Thay estava lá soltando a carga. É porque era muita coisa. E você chega lá, você quer ajudar. Então a gente fazia aquele cordão humano, aquela corrente humana assim, e um vai passando para o outro, rapidinho acaba. então essa parte é muito legal que você vê tem homem, tem mulher, tem criança lá no meio ajudando e eu entro também ajudar porque aí acaba mais rápido. Tava um sol também no dia. Thay, você falou agora de uma coisa importante, das doações que vem para o fundo social. Qualquer tipo de doação é sempre bom a gente frisar, dar essa apresentação de serviço, porque a gente sabe que mês a mês o fundo social faz lá, tem um mês que é leite, tem mês que é fralda, alimentos. Mas para receber não tem data, não tem mês, que vocês aceitam qualquer tipo de doação. A gente faz essas campanhas mensais para reforçar algum item que está em baixa. Mas de uma forma geral, o fundo aceita doações de alimentos, de roupas, de cobertores, está calor, mas a gente sabe que o frio chega também, de móveis, às vezes a pessoa mudou, comprou um móvel novo, mas aquele ainda está bom, a gente vai lá e retira também o móvel, inclusive o leite, a fralda. Então, aquilo que você pode doar, o fundo social recebe e a gente também destina para quem precisa. Então, quem também precisar, pode procurar um dos 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 CRAS, né, ou diretamente o fundo, que aí a gente orienta também. Perfeito. Ô, Sandra, eu fugindo do roteiro de novo, tá, porque... Fica à vontade. É bom quando o bate-papo é assim, eu fico, porque é uma oportunidade que eu tenho para aprender muitas coisas com vocês e aí eu quero aprender. Qual que você, como você vê, assim, qual o papel de uma vice-prefeita na cidade? É ter um olhar complementar, enxergar o que o prefeito... Exato. Qual que seria? É isso mesmo? É isso. Então, tiraria 10 se fosse uma prova. É isso. É enxergar o que ele não enxerga, né? Na verdade, a gente pega toda a habilidade que a gente tem, né, a experiência que a gente tem para contribuir. É óbvio que o poder da caneta está com o prefeito, né? Mas o vice-prefeito está ali do lado, aconselhando, mostrando caminhos, né? E o Caio, assim, é super parceiro, ele é super aberto, né? Quando eu quero levar alguma sugestão, e ele me dá bastante voz também nesse sentido. Então, eu acredito que a gente está conseguindo contribuir com a gestão dele, e a gente está fazendo um bom trabalho. Eu acredito que sim. Que acaba sendo, assim, até muito complementar mesmo, né? Um homem, uma mulher, ele da área insular, você da área continental, ele mais jovem, né? Gerações diferentes, né? Eu mais experiente, não vou falar mais essa. Eu mais experiente. Ele santista, você vascaína. Isso, a gente também. Inclusive, já, a gente estava até falando, né? Quando o Vasco e o Santos vêm jogando na Vila, a gente foi lá. Sabe o que o Santos e o Vasco têm em comum? Ai, meu Deus. Ai, pronto. Não. Ó, vindo de um São Paulino, não pode... O que o Santos e o Vasco têm em comum? Nenhum dos dois vai jogar a próxima fase do Paulistão. Essa aí ele treinou, ele guardou. É, eu acho que ele... Ele queria encerrar o passo do primeiro, mas ele trouxe mais pra... Mas é bem isso, né? Não tô mais falando de futebol, mas é bem isso. É bem isso. O complementar, né? É, é. E aí, a mesma coisa, né? Agora, falando agora do marido e esposo, assim, ele também da área... Você da área continental, ele da insular, ele formado em políticas públicas, você em psicologia, numa área mais técnica, isso acaba sendo um baita complemento pro governo, né? Sim, não, em casa a gente tem que, às vezes, desligar e falar assim, não, agora a gente não vai falar sobre trabalho, a gente vai descansar. Porque, em geral, a gente chega em casa e segue falando, ele contando como foi o dia dele, eu falando, puxa, mas tinha que fazer isso, eu passei em tal lugar, uma moça falou comigo, e a gente precisa falar tal, de fazer tal coisa. Então, a gente segue trabalhando em casa. Então, às vezes, a gente... E consegue não trabalhar em casa? É um pouco difícil, mas é porque é um pouco isso, assim, eu vivo a nossa cidade, eu vivo aqui, eu converso com muita gente daqui. Então, quando a gente conversa, a gente ouve, e muitas vezes, né, as pessoas precisam de algo a mais daquilo que a gente ainda não conseguiu chegar, né? Então, eu chego em casa e falo, puxa, Caio, acho que a gente vai... Precisa ter um olhar pra isso, precisa fazer aquilo. Então, ele é alguém, assim, que ouve muito, né? O Caio, ele é muito compreensivo, né? Ele te escuta, ele realmente te dá voz. Então, com ele, eu consigo falar sobre tudo, trazer os problemas, e a gente pensa juntos e consegue ver caminhos, né? Então, isso é muito bom, né? Nele. E eu também escuto bastante, dou umas broncas também, às vezes, que faz parte. Mas, em geral, é muito bom. Eu dei muita risada no final de semana aqui nas suas redes sociais, você falando assim, a gente saiu pra fazer a compra do almoço pro domingo. É, é. Realidade expectativa. Exatamente. Mas aí parou pra conversar com os munícipes. Então, a gente chamou a família pra almoçar em casa, e a gente marcou um horário pras pessoas chegarem. Só que aí eu fui fazer o almoço, tava faltando umas coisas. Vamos lá rapidinho comprar. O rapidinho, gente, ficou mais de uma hora. Porque ele parou pra conversar com um, ele parou pra conversar com outra, fila gigante. Imagina, domingo, né, meio-dia, o mercado tá super cheio. E aí eu olhando assim, falando, ai, meu Deus, é hoje que o almoço não sai. Atrasou um pouquinho, mas saiu. Que bom, que bom. Gente, a gente esqueceu de falar aqui, e não podemos, de maneira nenhuma, esquecer, porque tem tudo a ver com o universo feminino. Tudo com a minha que fica saindo do roteiro, né? Não, tranquilo. Já tava aqui, eu não ia deixar passar. O Entre Elas, que é um projeto, a gente pode dizer que São Vicente foi pioneiro, você trouxe ali, esse assunto à tona, e acabou virando lei em São Vicente. Isso. E a versão 2023 já tá aí no forno, já tá saindo, tem algum spoiler pra dar pra gente, Thay? Olha, tá no forno, o que a gente queria mudar pra esse ano, é que nos dois últimos anos, nós fomos em cada escola, né? Então foram 18 escolas, e foi muito gostoso. Só que esse ano eu queria que as alunas viessem até a gente. Eu queria montar um dia pra que elas pudessem vir, tirar as dúvidas, e que fosse um dia diferente pra elas também. Porque pra gente que tava indo até lá, era muito legal. Só que pra elas era mais um dia, que elas estavam em escola e tal. Então, o que eu quero fazer esse ano, que eu estou ainda planejando, né? É montar um dia mesmo, ou dois dias, porque elas são muitas, mas de trazê-las até nós, e aí orientarmos, porque a gente doa. Doa, mas também orienta. Também conversa, também fala, né? Sobre esses assuntos que muitas vezes acabam sendo tabu, ainda mais pra elas que são muito novinhas. E aí você pensa num atendimento individual, é isso? Não, não. A mesma... Esse mesmo formato, palestras, mas não a gente ir em cada escola. Sabe? Montar um dia... Mais uma vez, não é aquele doar por doar, né? Exatamente. Aí afundo na questão e resolver... No assunto, né? Explicar o que é a menstruação, pra elas não terem dúvidas, não terem vergonha, porque é algo muito comum, muito natural. E, ao mesmo tempo, fazer um dia pra elas saírem, né? Sai de aula... Do ambiente escolar. Do ambiente escolar, vai pra um outro local, escuta pessoas que elas não conhecem, mas são pessoas que estão ali pra orientar sobre o assunto. E também elas já recebem o kit. Eu tenho... Desculpa, tenho a impressão de que... Ela saindo do ambiente, indo pro outro, tenho a impressão de que vai ser mais eficiente o aprendizado, né? Vou focar em outro lugar. Elas vão se soltar mais. Ficam mais à vontade. Exato, exato. Só de explicar pro pessoal de casa, de repente alguém ainda não conhece, já é um projeto que já tá consolidado, virou lei aqui em São Vicente, mas o que é o Entre Elas? Pra explicar pro pessoal de casa que não conhece. O Entre Elas é um projeto que a gente criou pra combater a pobreza menstrual. Então, nós conversamos com muitas pessoas e pedimos muitas doações de absorventes. Então, porque a gente sabe que tem muitas meninas que naquele período do mês não conseguem, não tem o item, que é um item básico, e aí acaba faltando a aula. E aí, por conta disso, a gente percebeu que se elas tivessem o item ali, elas não precisariam faltar. Então, a gente pediu doações, recebemos doações, mas, novamente, não era só levar, entregar e elas pegarem. A gente queria realmente conversar sobre isso, porque ainda, infelizmente, é um grande tabu. As meninas, né, elas têm vergonha, elas estão começando, elas não sabem como é, e às vezes até a gente mesmo, que já é adulto, às vezes tem vergonha, esconde, né? É uma coisa assim. Então, a gente queria conversar sobre isso. E o mais legal é que elas... Legal, assim, mas o que me pega muito nisso é porque elas ainda têm muitas dúvidas. E a gente vê, né, o Google aí, o celular, a internet, o acesso, mas elas ainda têm muitas dúvidas. Então, programas como esse, palestras como essas, elas trazem a chance para elas tirarem as dúvidas que elas tinham e, muitas vezes, elas não conseguem conversar sobre isso em casa, por vergonha, por medo e etc. Mas, ali, elas conseguem tirar as dúvidas e isso que é mais legal também. Muito legal. Projeto muito bacana. Repito, né, virou lei e é uma questão que transcende, né? A gente, a gente, ah, é um simples absorvente. Mas o que isso implica, você falou das meninas faltarem, às vezes, porque não tem o item, não tem condições para adquirir o absorvente, isso tem um impacto tremendo na vida delas, né? Sim. Então, às vezes, a gente não faz ideia, né? Do que, ah, para muitos é só um absorvente. Não, né? Elas deixarem de ir à aula, né? O impacto psicológico que vai ter isso na cabeça delas também. Então, mais um golaço, né? Um projeto muito bem-vindo, né? Por isso a importância, né? De mulheres tocando políticas públicas para as mulheres. Perfeito. Só lembrando aqui que você falou que virou lei e fui eu que sancionei, né? É verdade. Foi eu que sancionei. E você estava como prefeito em exercício, né? Isso. Na época. Muito bem lembrado. Mais uma vez, mulheres... Para as mulheres, é verdade. Isso torna tudo mais... Por quê? Assim, você acabou de dizer assim, né? Às vezes, a gente não tem noção, né? E não tem mesmo. A vivência que traz a experiência... Por mais que o homem tenha a boa vontade, né? De construir políticas públicas para as mulheres, mas eles não têm o olhar da mulher, não tem a vivência da mulher. Então, é diferente, né? É diferente. Viver na pele, né? Viver na pele, muitas vezes, né? E se o homem está aberto para ouvir outras mulheres, para conversar... Muito legal, pelo menos, né? Sim. Mas o que a gente vê em alguns exemplos é que ele não está aberto. Então, ele vai fazendo o que ele acha que é certo. Só que, às vezes, não é exatamente isso que a gente precisa. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir conversar com as pessoas que estão ali vivendo aquela dor para entender. E aí, trabalhar de uma forma mais centrada, né? De uma forma... Eu acho que é aí que está a qualidade do prefeito. Como você disse, de ser um bom ouvinte. Ele é. Porque aí, se vocês vão entregar uma vivência que ele não tem, ele fala, opa, eu vou ouvir, vou aprender e vou ajudar a colocar essa prática. E ele faz isso com muita frequência. Com muita frequência, ele conversa comigo. Eu vejo ele conversando com outras mulheres também de outras áreas e pergunta o que você acha sobre isso, sabe? Então, ele está sempre muito aberto. Isso é muito bacana nele também. É porque, no final das contas, ele não governa para ele, né? Ele governa para uma cidade. Para as pessoas. E se ele não conseguir... Não vai ser um bom prefeito se ele não ouvir as pessoas, né? Exatamente. Então, acho que isso é um baita ponto positivo, né? Na maneira dele conduzir, na maneira da Sandra conduzir a gestão. E é por isso que eu acho que é muito interessante, né? Se fossem duas pessoas com o mesmo perfil, prefeito e vice-prefeito, não ia ser o discurso unísono, né? Então, quando a gente tem diversidade no discurso, entende e constrói uma coisa mais forte, mais abrangente para mais pessoas, né? Renan, a gente daqui a pouquinho está chegando ao final do papo de primeira, mas a produção separou algumas perguntinhas que chegaram aí nas redes sociais. Se você quiser acessar o seu celular aí. Ah, está aqui. Mas antes, eu queria que a Thay deixasse o convite, porque está rolando feira de arte e empreendedorismo lá no Passo Municipal essa semana, para estimular a autoestima e a renda, que a gente falou tanto aqui no programa. Então, deixei um convite lá. São ex-alunas dos cursos do Fundo Socialista? Exatamente. Lembra que eu estava falando que as mulheres já saem abrindo os negócios e tem outras que saem produzindo peças, né? Legal. Por exemplo, com os cursos na área de costura. Então, elas vão fazendo bolsinhas, né? E aí, elas querem revender, mas às vezes falta local para isso. Então, a gente começa, que é o nosso... Nós já fizemos outras feiras, mas com este grupo é a primeira feira. Então, elas fizeram um curso com a gente no ano passado e a gente convidou todas elas. E aí, falamos, a gente quer fazer uma feira, uma feira exclusiva para vocês, para que vocês possam expor e aí começarem, porque elas tinham muito medo de começar. Tinham medo de não conseguir, de não dar certo, né? Então, a gente foi ali falando para elas, puxa, vamos tentar. Se der certo, ótimo. Se não der, tudo bem também. Você tentou. E todas elas, né? Muitas delas estão aí, tentaram, fizeram peças lindas e a gente está lá com a nossa feira até o dia 17. Que bacana. Então, quem quiser ir lá prestigiar a mulher empreendedora, né? E esses são produtos que elas aprenderam com técnicas... Do fundo social. No fundo social. No fundo social. Legal. A gente passa lá, às vezes, na correria do dia a dia, mas são itens muito legais, muito bonitos mesmo. Fica o convite para você aí de casa lá. No horário, eu acho que do funcionamento do passo, né? Isso. Até as 5 da tarde. Até as 5, das 9 às 5 da tarde. Perfeito. Até o dia 17. Até o dia 17. Vamos lá. Chegaram perguntas. Acho que a primeira aqui para a Sandra. Pergunta. Se já abriram inscrições para o Elas Fazem e como que faz para se inscrever? Não abriu ainda a inscrição. A gente está terminando de receber o material para a gente colocar os cursos de alvenaria, né? Que a gente... Que eu acabei de falar. Alvenaria e azulegista. O Paulino vai me avisar assim que ele estiver com todo o material. E assim que for abrir a inscrição, vai estar no site da Prefeitura e eu também vou estar divulgando isso o tempo inteiro nas minhas redes, já que é um projeto que partiu aí da Vice-Prefeita. Então, a gente vai estar divulgando bastante. Maravilha. O site da Prefeitura está aí na tela para você. Fique ligado também nas redes da Vice-Prefeita Sandra Conte. O projeto entre elas fará entregas em 2023? Sim, fará entregas, inclusive com esse novo formato que a gente está propondo aí para esse ano, mas é algo que essas entregas estão sendo feitas, mesmo que não tenha palestras. Então, aquela aluna, aquela menina que precisa, ela pode procurar a sua professora ou a sua diretora e pedir, né? Ou apenas dizer, olha, estou precisando, que eles têm ali para poder doar, para ajudar. Que é absorvente, é um dos itens que o Fundo Social aceita como doação também, né? Também aceita, isso. Muito bom reforçar aí, Patti. Aí, mais uma para você, Thay. Quais cursos que eu posso fazer no Fundo Social? E onde, como eu posso me informar sobre esses cursos? Para se informar, no site da nossa Prefeitura, ou pode ligar lá, 3467-9118. Nesse momento, não temos vagas abertas, porque a gente abriu em fevereiro e estão tendo as aulas. Então, os cursos, né? Em geral, são de dois meses, de três meses. Então, daqui mais ou menos um mês, abrirão vagas de novo, assim que essa turma acabar. Mas, temos curso de costura, culinária, beleza. Aí, é só você saber o que, né? Ver o que você mais gosta e esperar aí abrirem as vagas que em breve também vamos abrir. E tem uns cursos que são sazonais, né? Que, por exemplo, panificação. De ovos de Páscoa, por exemplo, que está na época, né? A gente já fez duas turmas de ovos de Páscoa, em fevereiro, mais ou menos, porque quem trabalha com isso já começa bem antes, né? Então, a gente começa a pensar comprar o ovo de Páscoa agora, mas quem trabalha com isso já está fazendo há bastante tempo. Então, por isso que o curso foi antes. Mas, também temos cursos, assim, de forma... de acordo com as datas do ano, comemorativas do ano. O Natal é o Panetone. É o Panetone. O Panetone, ceia de Natal. Doces natalinos. Doces natalinos. Teve ano passado. Estou dando fome já. Essa pergunta aqui vai para as duas, hein? Qual o sentimento de estarem à frente do município representando o público feminino? A gente está aí no Dia Internacional da Mulher. Eu me sinto muito feliz e muito honrada, né? Como eu falei no nosso início, eu fui aluna, né? Então, eu fui aluna, moro aqui desde que eu nasci. Então, eu vivi muitos problemas e muitas felicidades aqui nessa nossa cidade. E hoje, estar do lado de cá, trabalhando cada dia a mais e pensando sempre que a gente pode fazer um pouquinho a mais todo dia para proporcionar algo melhor para os nossos munícipes. Então, hoje, eu me sinto muito feliz e muito honrada e cumpro cada dia a mais, né? Aquilo que eu acho que eu preciso fazer. Então, me sinto muito feliz e muito honrada, de forma geral. Eu compartilho os sentimentos da Thay também. A gente se sente feliz e honrada, principalmente porque a mulher precisa provar diariamente que é capaz. Em todas as áreas, né? Eu acho que tudo para a mulher é mais difícil, né? Então, quando a gente chega no ponto que nós chegamos, né? Até como presidente do fundo e eu como vice-prefeita, a gente tem uma responsabilidade muito grande, sabe? De representar todas as mulheres e de falar, olha, chegamos aqui, somos capazes e qualquer uma de vocês também é capaz de dar o seu melhor, de trabalhar, enfim. E de chegar onde elas querem chegar também, né? É isso. E estendendo essa pergunta aí, eu de novo. Dez anos atrás, vamos colocar uma data assim, hipotética. Vocês imaginavam que estariam na posição de vice-prefeita, presidente do fundo social? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu nunca imaginei que ia entrar para a política. Eu odiava a política. Eu conto essa história, onde eu vou, eu conto essa história. Porque quando eu chegava em época de política, eu atravessava a rua se alguém viesse com um panfletinho na minha frente. Mas quando a situação começa a ficar incômodo para você e você vê que a vida das pessoas só pode ser transformada através de uma boa política, você vê a necessidade de colocar a sua mão no vespeiro. Eu falava, não, eu tenho que participar. Enquanto os bons não se levantam, os maus continuam fazendo o que fazem. Então, a gente precisa de bons políticos. E cá estou, mas nunca pensei em ser política na minha vida. Eu também nunca pensei. Mas a vida dá muitas voltas e hoje eu sou muito grata por estar onde eu estou e honro cada dia a mais. Então, me sinto muito feliz de estar aqui. Porque como uma característica profissional das duas, vocês escolheram profissões de ajudar as pessoas. Então, acho que talvez seja isso um ponto que encontra, um ponto de encontro na política, que faz sentido vocês estarem. Sim. É que antes eu atendia uma pessoa por vez. E aí, se aquela pessoa quisesse estar ali, eu conversava, orientava, atendia e aí a pessoa precisava também querer mudar. Porque às vezes a pessoa vem em conversas, mas não quer mudar muitas vezes. E hoje eu posso fazer projetos ou estar fazendo parte de projetos que impactam a vida de muitas pessoas. Então, o salto, ele é muito grande. Então, acho que por isso também que eu me sinto muito, muito feliz. Porque antes eu ajudava uma pessoa por vez. E hoje a gente ajuda tanta gente. Melhorar a vida das pessoas. E faz parte de uma mudança, né? Que como a gente falou aí durante todo esse tempo que a gente está aqui conversando, de muitas coisas que já mudaram, né? Tem muitas coisas que ainda vão mudar, melhorar. Mas até aqui a gente já vê muitas mudanças boas, né? Sim. Aí tem mais uma pergunta que eu quero fazer? Pode fazer, pode fazer. E também para as duas, né? Como que vocês acham que podem estimular outras mulheres a estarem também no setor público, reivindicando ações para o setor público? No final das contas, como que vocês acham que podem inspirar outras mulheres nesse sentido? Eu acho que, por exemplo, dentro do que eu faço hoje com as nossas alunas, com todo mundo que passa por mim, eu sempre estou disposta a ouvir. E até de dizer, olha, se a pessoa traz alguma ideia legal, puxa, por que não falar mais sobre isso? Por que não a gente marcar um dia para você contar melhor sobre isso? Porque às vezes a gente se encontra na rua e tal, não dá tempo. Mas o que eu gosto sempre é de ouvir, de estar atenta e de buscar dizer para ela, seja mulher ou seja homem, mas se for mulher mais ainda, de dizer, puxa, vamos falar mais sobre isso, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E, claro, de dizer, vamos lá, né? Se eu não consigo fazer hoje, se eu não consigo fazer ainda, eu estou aqui, caso você vá, e estou aqui para te dar um apoio. Só cumprimentando o que a Thay falou, não se governa se você não escuta as pessoas, né? Eu acho que as melhores políticas públicas, elas vêm da população, né? Que é o alvo, que é para quem a gente trabalha, na verdade, né? Então é bem isso que a Thay falou. Compartilhe com a resposta dela. Isso foram todas as perguntas. Deixa eu fechar a conta. É que se me deixar, eu vou inventando mais aqui. Quando o papo é bom, né? É bom demais. Quando o papo é de primeira... Uma hora, passamos de uma hora. O Thay, Sandra, quero agradecer imensamente mais uma vez a presença de vocês aqui. São figurinhas já conhecidas, o papo de primeira, mas sempre o papo é muito bom, né? Muito bom. Sempre trazendo novidades. A hora aí, parece que começou agora. Exatamente. Quero agradecer demais a presença de vocês, parabenizá-las pelo trabalho que vocês executam aqui em São Vicente, porque são trabalhos que realmente fazem a diferença. A gente fica imaginando quantas vidas não são impactadas de forma positiva com o trabalho que vocês desenvolvem. Então, parabéns, sejam sempre bem-vindas aqui ao Papo de Primeira. Obrigada, Beth. Obrigada, Kennedy. Parabéns também para todos vocês, Seicom, que trabalha aqui empenhados. Gosto muito, sou fã de todos vocês. E obrigada, Sandra, pela companhia aqui nessa tarde. Muito bom. Obrigado a vocês. Quer dizer, a Thay roubou a minha fala. Quer falar, eu sou fã de vocês porque vocês furaram aquela velha bolha, a expectativa da vice-prefeita que fica escondida, da primeira-dama que só faz o trabalho social, aquela coisa mais high society. e vocês furaram totalmente essa bolha, assim, estão ressignificando o que é o trabalho de um vice-prefeito, de uma primeira-dama, de uma presidente do fundo social. Então, sou fã, assim, declarado do trabalho de vocês. Parabéns. E quero portas abertas aqui, né, para elas falarem cada vez mais a respeito dos trabalhos de vocês, que eu sei que tem novidade sempre chegando. Então, sinto-se à vontade para usar esse espaço aqui do Papo de Primeiro. Estaremos aqui. Perfeito. Tá bom? Conte conosco. E você aí em casa, ó, gostou dessa? E você aí em casa, não deixa de participar. Coloca aí nos comentários. Ficou alguma dúvida? Ficou algum comentário? Manda aqui. A gente manda para elas, elas respondem. A gente coloca nos comentários. E continue compartilhando os cortes aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Manda para quem for aí. Vou aproveitar a audiência do Papo de Primeiro e mandar um beijo para as mulheres da minha vida. Minha esposa, minha filha e minha mãe. Beijo para vocês. Coberta, Maria, Teresa. É isso, queridão. Valeu. Valeu por hoje mais um programa. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.